www.youtube.com barra Thiago Namastê A Ayurveda é gratuito e inteligente ao seu dispor. Qual é o grande segredo pra você poder seguir uma rotina ayurvédica no mundo não-ayurvédico? Porque a gente já sabe, né, que, assim, jantar não é uma coisa que o Ayurveda, no geral, vai assinar embaixo que você tá com fome na hora do jantar, certo? E, às vezes, tem churrasco da empresa, às vezes tem o jantar da família, Natal é sempre um caos, etc e tal. Então, a gente sempre tem um problema, que é conseguir fazer com que o Ayurveda funcione diante da sociedade, ok? E não só pras mulheres, mas com certeza pras mulheres, você sempre pode falar, estou de dieta. Porque dieta é um dos maiores deuses do mundo moderno, e quando você fala dieta, todo mundo faz Oh, oh, ninguém vem reclamar contigo dizendo que você tá... Não, é porque eu tô entrando numa dieta nova. Aí você pode chamar um outro deus, que é bem forte, hoje em dia é chamado Harvard. Ele é tipo um deus global, assim. Você, em qualquer lugar do mundo, você fala assim, estou seguindo uma dieta de Harvard, que foi lançada recentemente. E aí todo mundo vai ficar, assim, curiosíssimo pra saber o que você tá fazendo, etc. Então, você pode falar só Ayurveda pra eles, que se você quer embarcar com esse, digamos assim, esse deus, todo mundo vai, tipo, cara, eu faço qualquer coisa. Harvard é o deus maior, então pode falar MIT, tem os seus congêneres, mas é um grupinho ali, Cambridge, essas coisas. Se você quiser falar uma USP, às vezes as pessoas até acentam, mas ele é um deus menor, nesse sentido, ok? Mas o mais importante é o seguinte, a gente precisa pegar o nosso ninja Ayurveda e aprender a dar olé na galera. Com um momento onde a gente tá começando a seguir o Ayurveda. A gente já sabe os efeitos que aquilo tem pra nossa vida. A gente acredita nos efeitos que aquilo tem na nossa vida. Aí, em, como é que o nome em hindi, tem sempre um paranto, paranto é but, assim, tipo, mas. Porque no santo escritor, essa conjugação sempre vem no final da frase. Aí sempre tem alguma coisa sendo falada, e aí no final da frase vem paranto, tipo assim, mas. A gente tem que dar conta da nossa vida social, ok? 15 anos da sobrinha, casamento de 50 anos, não sei o que lá, é tudo via de regra, jantar, ok? E no jantar, no geral, o Ayurveda vai mostrar a você que você não tá com fome. Então, nossa primeira opção é o super deus, dieta, ok? Então, com isso, você pode avisar já de antecedência pra todo mundo que você tá de dieta. E que você só vai tomar um chazinho, etc e tal, ok? Lembra de falar que é de Harvard, que aí ninguém vai te encher o saco. Tá? Então, essa é a primeira destreza. Quando você, digamos assim, tá no evento social, que você pode tirar esse deus da cartola. E todo mundo falar, ó, coelhinho branco. Tá ótimo, ok? Quando as pessoas te conhecem, elas sabem que você não tá de dieta, de Harvard, você tem que ter uma outra carta na manga, certo? E aí envolve muitas vezes família, marido, filho, etc e tal. Que não são eventos que você pode, digamos, dar essa cartada. A primeira coisa é o que eu chamo de pizza na hora do almoço. Se você tem que comemorar alguma coisa, e você quer comemorar alguma coisa, e essa coisa é tipo pizza, lasanha e etc. Tenta almoçar elas. Muitas vezes você vai precisar aprender a fazer pizza em casa, pra isso acontecer. Às vezes você vai encontrar algum restaurante que tem pizza na hora do almoço. Mas é a história do japonês na hora do almoço, a pizza na hora do almoço, a churrascaria na hora do almoço, qualquer coisa que seja na hora do almoço, em vez do jantar. Então essa é a saída, digamos assim, pela esquerda. Ou seja, vai comer, mas você transporta o horário do jantar pro horário do almoço. Então, em vez de jantar do dia dos namorados, almoço do dia dos namorados, e assim sucessivamente, ok? Porque na perspectiva do Ayurveda, de vez em quando você sai pra comer uma pizza na hora do almoço. É ótimo, principalmente no inverno, nesse momento que a gente tá falando, ok? Então a primeira cartada, a dieta de Harvard. Segunda cartada, transporta o jantar pro almoço. Terceira cartada é... Bom, não deu certo nenhuma das duas. E o jantar vai ser um jantar de família. E você não vai conseguir usar nenhuma das cartadas. O que você faz? Você passa o dia meio que em jejum. Ok? Você se prepara pra naquele dia, só naquele dia, você ir levando a tua fome. Assim, tete a tete ali. Até o jantar. E você, durante o dia, você faz um jejum de grãos. Que você fica comendo tapioca, você fica comendo coisas que não tem grãos, não tem arroz, não tem lentilha, não tem etc. Que é um dos conceitos do Ecadas. Vaxinava. E você consegue ficar leve o dia inteiro. E quando chega no jantar, você faz um jantar razoável, mas o teu afome, você vai ter, digamos, empurrado a tua fome do almoço pro jantar. Ok? Então, isso não é ideal de você fazer todo dia. Mas, às vezes, no Natal dá certo. Entendeu? Quando tem alguma situação que você sabe que você vai ter que jantar, meio que assim. E você quer jantar. E, tipo, é um evento social. E é familiar. E não sei o que. E não sei o que lá. Você empurra o almoço pro jantar. Fazendo com que, durante o dia inteiro, ou você faça um jejum de fruta, dependendo se estiver no verão. Ou, durante o inverno, você faz alguma coisa mais do tipo, assim, tapioca. Coisas que você só coma batata. E verde. Ok? Porque é uma coisa que te alimenta, mas você sente fome rápido. Te alimenta, mas você sente fome rápido. Te alimenta, mas você sente fome rápido. Ok? Porque, sempre que você quer ter uma refeição que você não vai ficar com sono, aí já é um outro aspecto. Você não come grão. Sempre que teu agne estiver meio bosta, você não come grão. Você se alimenta só do grupo terra e do grupo vento. Da batata e da coisa verde. Porque isso alimenta, mas não pesa. Ok? E uma das dicas que funciona muito fácil pra isso é a tapioca. Tá? A gente aqui tá acostumado a fazer cadastro e, no geral, o almoço é tapioca. Por exemplo. Ok? Mas aí a gente passa o dia inteiro sem comer grão. E não é só uma questão de... Mas funciona. Você pode ter certeza. Eu, por exemplo, quando quero surfar. Eu sei que depois de almoçar, meu agne, assim, não tem como eu conseguir surfar. Eu faço isso. Eu não como grão. E aí eu consigo surfar 5 da tarde, 4 da tarde. Dependendo de como tá o surf. Então, esse é o terceiro aspecto. É empurra a tua fome pra hora do jantar. Jantar. Não comendo grão. Ok? Aí vamos ao quarteto fantástico. Quarto elemento é se nada disso deu certo. E você se ferrou. Você foi. Jantou sem fome. E ficou uma bosta. Sabe? Você viu que aquilo dali pesou. Você viu que aquilo dali deu tudo errado. O que é que você faz? Maratona namastê. Ou seja, volta andando. Nem sempre isso dá pra fazer por questão de segurança pública. Mas o ponto todo é. Se você jantou. Pisou na bola. O que é que você faz? Chega em casa. Liga a esteira. E caminha duas horas. Uma hora que seja. Mas não é caminhada atlética. É caminhada pra você não ficar parado. Ok? Essa caminhada depois do jantar. Ela muitas vezes ajuda você a dar conta. De o teu acne ressurgir da caminhada. E você não ter a sensação de peso. Sempre que você fica em pé. O teu estômago ganha espaço. O que já é bom. Do que você ficar sentado. E sempre que você anda. Com o teu estômago cheio. Ele ajuda o teu estômago a bater a comida. A ideia do Ayurveda basicamente. É que o estômago é um liquidificador. Só que em vez dele ter uma hélice lá. Ele tem duas válvulas que ele fecha. E ele vai chacoalhando. E aquela comida ali dentro. Vai homogenizando. E virando uma pasta. Ok? Então esse movimento peristáltico interno. Ele tende a funcionar. Se o estômago não está lotado. Se ele está lotado. Quando você pega o liquidificador. A tampa explode. Ok? Só que o estômago é um copo de liquidificador. Que você pode aumentar ou diminuir. Por exemplo. Na Índia é comum as pessoas comerem ainda hoje em dia no chão. Porque a ideia é que quando você come no chão. E você tira a comida do chão. Você comprime o teu estômago. E você percebe que você está saciado mais rápido. Aquilo é uma tecnologia. A gente acha que é primitiva. E etc. E tal. Mas de um ponto de vista ayurvédico. É inteligentíssimo. Ok? Então o que acontece? Quando você levanta. E você caminha. Além de você aumentar o tamanho do copo do liquidificador. Você melhora a hélice. Porque você está chacoalhando. Mas aí é caminhada. Não pode ser corrida. Não pode ser nada de atividade física. No sentido de você suar. E etc. É caminhada. Suave. Até você dar aqueles arrotos. Você dar aquele esponja. E você sentir que o negócio está ficando menos pesado. Menos pesado. Menos pesado. Quando você se sente de boa. De novo. Você para de caminhar. E aí você vai para o chá. Você toma um chá de erva doce. Um chá de gengibre. Um chá de bolo. Um chá de hortelã. Etc. E tal. Aí tem várias questões. Mas no geral. No geral. Via de regra. Um chá de erva doce. Vai meio que servir para todo mundo. Ok? Um chá de gengibre é um chá mais forte. Tem que tomar cuidado para aquilo dali não esquentar uma pessoa demais. Por exemplo. No verão não vai dar certo. Ok? Um chá de hortelã. Ele tende a fazer com que essa sensação de digestibilidade melhore muito. Também pode ser uma boa opção. Mas via de regra. O que eu tendo a recomendar. Principalmente se a pessoa comeu muita gordura. Comeu muito queijo. Comeu muita coisa pesada. Que acaba sendo normal. Faz um chá de erva doce. Bem forte. E no final. O que ele fez? Você põe um pouco de bolo. Não muito. Ok? E deixa ele ficar um chá de erva doce. Com um toque de amargo do bolo. Pode ser dente de leão. Pode ser carqueja. Pode ser alguma coisa que mexa o teu fígado. E ajuda o teu fígado a conseguir dar conta daquela quantidade de gordura que tem na comida. Lasanha. Ok? Mas no geral. Aquele chá do chai também. É um chá que ajuda a digerir. O que importa? É você sentir que você digeriu aquilo. Antes de você ir dormir. Ok? Se você tiver que ficar acordado uma hora, duas horas, três horas, quatro horas depois que isso. Tudo bem. Se você tiver morrendo de sono. O que é uma coisa que provavelmente vai acontecer. Porque a energia toda do sistema vai para o estômago e a cabeça fica sem energia. Ela dorme. O que é recomendável é você encostar sobre o teu lado esquerdo. Depois de qualquer refeição, se você ficar com sono. O que na perspectiva do Ayurveda não é ideal. Mas quando acontece. Você recosta sobre o teu lado esquerdo. De preferência pressionando a tua axila esquerda. Porque aqui tem um botão que liga a narina direita. E isso faz com que o teu metabolismo continue mesmo você dormindo. Então, você recosta sobre o teu lado esquerdo. Fica ali com a tua axila esquerda bem comprimidinha. Ok? E fica dormindo sentado. Numa cadeira de balanço ou qualquer coisa. Mas lembre de tombar para a esquerda. Isso é bem importante. Ok? Além disso, o estômago ganha espaço, etc. Mas é melhor você ficar uma, duas horas, três horas ali. Por exemplo, no avião. Que você não tem muito o que fazer, etc. Você vira para a esquerda e põe o travesseiro ali. E vai. E fica. Até você, eventualmente, sentir que aquela sensação. A tensão. Essa sensação de pesado. Diminuiu. E aí você, eventualmente, pode virar para o outro lado também. Que não tem mais problema. Ok? Mas esse é o aspecto. De você fazer um pouco de caminhada suave. E depois tomar chá. E depois deitar para a esquerda. Fecha a conta do nosso quarteto fantástico. Desde a dieta de Harvard. Até o segundo, que é joga o jantar para o almoço. O terceiro, que é joga a fome do almoço para o jantar. E o quarto é tipo pisou na jaca. Vamos conjugar o verbo jacar. Eu jaco, tu jacas, ele jaca, nós jacamos, nós jacás. Todo mundo jaca no jantar. Ok? Essas orientações, elas também são válidas para um almoço que pisou na bola. Ok? Mas, no geral. No almoço, o nosso acne faz com que a gente, digamos assim, consiga ter mais destreza diante da jaca. É só uma casca de banana. Então, o estabaque também, mas aquele pé não fica todo cheio daquele ranho. E aí, no dia seguinte, o que você faz? Você procura fazer um jejum matinal, eventualmente não comer nada no café da manhã. Ficar de boa até a hora do almoço. Pegar leve na hora do almoço. Deixar o teu acne se restaurar, para você sentir fome de fato. Se você tiver que ficar um dia inteiro de jejum no outro dia para digerir a jiboia lá, que seja de boa. Não tem problema. Ok? Mas, lembra que o teu acne vai precisar ser restaurado. Ele foi meio que machucado no dia anterior. E ninguém vai morrer por conta disso. Todo mundo consegue sobreviver a um final de semana caótico. Se a gente tem inteligência antes e depois do evento. Namastê. Show. E aí, quer aprender a cuidar da sua saúde também? Só entrar em contato através do e-mail do Facebook abaixo. Namastê.